E foi inaugurado em Brasília um centro automatizado que vai ajudar a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, na fiscalização dos serviços prestados em rodovias e ferrovias concedidas à iniciativa privada. Um aliado na fiscalização das rodovias e ferrovias concedidas à iniciativa privada. O Centro Nacional de Supervisão Operacional vai receber imagens das câmeras instaladas nesses locais em todo o país. O projeto custou 28 milhões de reais. O país conta com mais de 9.600 quilômetros de rodovias concedidas e cerca de 30.600 quilômetros de ferrovias operadas pela iniciativa privada. Daqui, servidores da NTT vão poder monitorar o serviço oferecido por essas empresas. A ideia é garantir a qualidade do serviço prestado ao cidadão, que contribui pagando pedágio. Isso aumenta o poder de fiscalização da agência reguladora sobre os concessionários e também vai melhorar os parâmetros econômicos. A gente vai discutir reequilíbrios econômicos financeiros de contrato, cumprimento dos contratos em outras bases. Então é a tecnologia de informação vindo ao encontro da regulação, ajudando a agência nessa tarefa. E um financiamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais foi aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para rodovias do Rio Grande do Sul. A Via Sul Concessionária, que administra trechos das rodovias BR-101, 290, 386 e 448 no Estado, somam quase 500 quilômetros de extensão. Além de viabilizar a recuperação e manutenção das vias, a expectativa é gerar cerca de 2 mil empregos diretos e 2.490 empregos indiretos. A Via Sul Concessionária